E aí pessoal, aqui é o Night Show e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz, aqui do canal Night Show Games. E hoje pessoal, nós temos uma missão nova aqui na Floresta Oculta, que consiste em reviver o espírito da temporada da União, que nos ensina aquela expressão de dar um tapa na cara, assim, balançando indignado. Então fique aí com o vídeo realizando todas as missões diárias de hoje, não somente essa, e eu volto ao final dele para me despedir de vocês. E aí 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando a localização desse espírito novo nas missões diárias e todas as outras a localização das velas sazonais, gente. Um beijo, um forte abraço em todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo ou live e tchau tchau. Tchau.